Bom, vamos lá, molecada, simbora, mais uma partida ranqueada, Arena Oveola, estamos com a sequência de 8 vitórias, bom, que falta só 3 estrelinhas aí pra conquistar, chegar ao Messi, só mais 3 estrelinhas, na verdade 3 vitórias, porque a bravura ali tá em 316, quase, quase ganhando mais uma estrelinha, não vamos enrolar muito não, vamos simbora, galera, com Blood, Veteran, Mafioso e Júquez, vamos simbora. Bom, tá aí, molecada, a nossa composição ficou parecida com a que a gente já vem fazendo aí, a única mudança na verdade foi na jungle, a equipe deles ali tá complicada, é uma equipe um pouco chatinha, tem um controle de grupo com aquela Alice ali que é chata, mas vamos ver o que é que dá pra fazer nesse jogo, vamos simbora. Tá aí, pessoal, esses são jogadores e heróis que não participaram dessa partida ranqueada no Arena Oveola, vamos simbora, vamos lá, o primeiro gan que pode ser na bot mesmo, vocês preferem na solo lane dessa vez? Na bot, mas tem que tomar cuidado com o invade, viu galera? Isso, isso. Porque além de separ, ela vai fazer o red e vai querer fazer o seu blue, então toma cuidado aí, galera. Ela é de angle mesmo. E ela é muito rápida, tá doido? Aham. É complicado até pro kill correr atrás dela, pô. Olha aí, ó, olha o baitinho. Ih, já abri lá, ó. Vamos roubar lá, ô mano. Pode ir, pode ir, já faz aí e já vamos direto lá. Eu tô correndo, tô correndo. Vamos simbora, vamos simbora. Pode ir. Tô aqui já, hein, pai. Vai ter alguém nesse mato aí. Não. Agora sai que eles vão fechar nós aqui. Certeza, peguei até a bota. Ah, pior que não veio não. Não veio não? Não vai. Isso aí é um invade mal executado, tá vendo? Aham. Os caras fizeram invade e não fizeram protect. E agora a enemy vai perder. E eles perderam tempo, não, né? Mais um. Pode sair, pode sair. Uh, deu muito bom. Ah, nice. Habilidade, chegou bem na hora. Ih, rapaz. Sai daqui, chulé de cachorro. Ah, eu vou pra cima, hein. Se você for, eu vou. Não, mas já foi, já. Vambora, chega. O cara fica com sangue nos olhos. É, porque se eu vou deixar meu companheiro, depois do pau que rolou ali, meu parceiro. Você é louco. A briga foi braba. Eu já vou pegar esse espírito sentinela aqui. Opa, lindo, chegou. Tem problema ou não? Tem dragão, né? Pode ir. Já tem dragão, galera. Ixi, pode sair. Pode sair, dá pra ela, dá pra ela, dá pra ela. É nosso já, mas eu vou morrer? Não. Ixi, maria, uma. Eu tô aqui, parceiro, só vou pegar um life e volta, viu? Aguenta aí. Nossa, ela quase morreu. Eu tô de volta. Não abandando não você, parceiro. Tamo junto. Nossa, rapaz, não chegamos muito agora. Vambora. Aqui é poupa toda obra, parceiro. Ah, depois desse início aí, eles vão começar a respeitar um pouquinho mais. Ah, certeza. Ah, certeza. Voltar? Agora eu tô... Boa, meu garoto. Não decepciona não, rapaz. Não, o Mitch que jogou muito aqui. Rapaz. Boa. Vou só pegar esse head aqui e chego aí já já, galera. Aguenta, aguenta. Tá tranquilo, tá tranquilo. Esquenta não. Não, Johan. Esquenta não que tá tudo certo. Boa, Mago. Ainda bom que você deu essa visão aí. Ó, Lindstein aí. Toma cuidado vocês no bot, hein? Mia top, hein? Bora lá, bora lá. Vamos garantir isso aqui. Vamos lá. Nice. Desceu tão rápido que não deu tempo nem o design smart. Quando foi apertado, já era. Ela é muito rápida. Oh, entra, entra, Wave. Isso, boa. Vai, 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 vai. Bate no vídeo. Eita, corre, meu filho. Corre. A bexiga do coisa não avançou, não. O que você tá pra roubar aqui? Deixa eu tentar. Ah, já levou. Nossa, eu falo que ela foi eu, você viu? Opa, ele faz de novo. Nice, nice. Esse aqui rapidinho. Pronto. Agora eu vou trabalhar aqui a rotação pra chegar nesse top aí, pra gente levar essa torre logo. Só segura aí a bot, se possível. Um pouquinho. Vou te ensinar aqui pra esse top cair logo. Porque aí o mar vai ajudar mais o mid. Simbora, papai. Pronto. Tô chegando aí, o mar. Fazer o estrago agora. Beleza, vem aqui no matinho aqui. Ele vai querer beitar aí, ó. Porque eu tô fazendo isso aqui, ó. Boa, boa. Avança com tudo aí, véi. Pega o life lá. Sim. Sim, rapaziada. Eu que sou o João Paulo, o Diocci. Bete, 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 bete. Me viu? Não, viu, não. Viu, viu. Viu não, lógico. Viu não, viu não. Vamos ver. Calma aí, calma aí, calma aí. Ela vai vir aqui. Dragão. Tapar o viola do cabrito. Isso que é um parceiro de front line, meu parceiro. Eles estão muito emocionados aí. O dragão tá aqui fazendo o universo. Nossa, é verdade. Ah, é que nem eleva um objetivo aqui, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos. Volta, volta, volta. Eu tô descendo. Tô roubando o red deles aqui. Tô com você, tô com você. Vai, pode ir. Boa. Meia, meia. Eu levei. Infinito, gente. Poxa, eu tô ganhando aqui. Nossa, ela escapou muito hard. Cara. Sim. Quase que deu, véi. A torre quase caiu ali. Foi por pouco também. Se a gente tivesse focado, eu acho que dava, né? Mas era arriscado. Você viu como eu comecei a bater nela só pra ver se o dano entrava? Almeida, 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 almeida. Tô indo aí, tô indo aí. Não, faça essa torre. Vem, 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 vem. Ah, então vai. Bora. Tô ignorando essa parceira. Ó, vai. Eu me matei mesmo, sabia que ali eu tava. Tranquilo, tranquilo. Se a saúde quebra, hein? Vou. Pronto. Eu vou tancar aquela torre ali rapidinho. O M&M tá lá na frente, mas não dá em nada. Me solta, deixa o led doido. Que bicho chato essa M&M. Pronto, agora o M&M se lasca. Ela vai voltar, hein? Aí ela fica nadinha, né? Já faz o dragon já. Bonitinho. E o tanco. Vambora. O dragão tá até barbado já. Peguei aqui, hein? Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Ô, gente, voltou. Só dei uma, mas também foi last hit. Pra roubar é com nós mesmo. Aí, ó. Viu, lembra? Salvamos, salvamos, salvamos. Vai, Wev, entra aí. Caraca, vai. Eita, a torre tá batendo. Tá certo, pode ir. Pode ir, pode ir. Eu vou limpar o mito. Fala se o suporte não salvou. Obrigado, salvou, salvou, salvou. E o bait, e o bait da bruxa ali. Nossa, ó, gente. Olha a minha vida. Meu amigo. Sai fora, sai fora, sai fora. É isso aí, ó. Ainda bem que você veio aqui. Vamos levar essa torre rapidinho. Isso aí. Vamos rotacionar ali e ir pra lá em cima. Não tem. Ah, o demônio, o demônio. É o que eu pensei agora, cara. Eu já tô indo lá, já. Tô aqui. Pera aí, a gente tá sem a leste. Deixa eu matar no meu lugar. Isso. Vai, vai, vai. Vai que dá, vai que dá. Vai, 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 vai. Tranquilaço, tranquilaço. É a nossa. Efe do cabrito pra jogar pra cima. Merto. Os caras perderam o rumo. Eu vou nessa reta aqui, nessa lane, só paro com o cristal agora. Direto, meu parceiro. Pelo menos duas torres caem aqui. Você esforça o mid. Tem red? Tem. Agora tem. Não, não, não. Não aqui, red. Ah, eu vou querer. Ah, mas aí. Não dá, pera aí. Ah, é, pera aí. Ah, mas segura já essa oi. Não, não tinha como não. Ela limpou muito fácil. Sim. Ei, repanho. Nossa, eu fui cavado agora. Tô louco. Eu não vou lá, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa, boa. Boa, boa. Meu Deus. Não, gente. Tá fazendo... Acho que já tá bom, velho. Acho que não, hein. Tá, tá não. Dá pra levar aqui. Eu acho que não. Não, eu vou entrar lá no meio, então o time vai fazer a bagaça. Torre, torre, galera. Torre, torre. Pelo amor de Deus. Bate na torre. Recuei. Morri. Demorou muito pra focar a torre, velho. É absurdo. Na verdade, agora não dá pra avançar sozinho, não. Fiquem juntos, galera. Fiquem juntos. Fica aí, galera. Tem que esperar. O mago tá avançando. Na verdade, tem que esperar você avançar essa wave pra poder forçar lá embaixo. Sim. Sim. Só não deixa a waves avançar agora. Isso. Segura só. Boa. Isso. Boa, boa, meu irmão. Por que anda aí? Vai fazendo a molestia. Pode forçar lá em cima. Lá em cima, cara. Estão tudo aqui embaixo. Olha o fai do comendo, rapaz. Ninguém me convida. É isso mesmo, velho? Caramba. Não corri pra direção do mago. Eita, travou tudo. Meu Deus. Nossa, tem que sair. É pra um outro lado. Caramba, velho. Ué, tô sozinho. Vou levar a tua. Futei. Se lasgou o MM. Aí, tá vendo? Recupera o life aqui nos minions aí. Eu vou recuperar aqui pegando esse head já e faço esses bagaços lá na frente. O objetivo tá feito, galera. Pode sair. Tudo certo. Pode sair. Vamos recuperar o life e tal, bonitinho. Pronto. Vou pegar o blue deles aqui também. Aqui é o dragão aí que vai lançar aí grátis também. Pronto. Pra fechar a build. Eu não vou iniciar a drago, hein? Eu vou comprando isso. Drago é nosso. Pode pegar o head aqui? Pode, pode. Porque eu tô com o head já. Peguei deles. Dá mais slow ainda. Bom, cada um força uma lane aí e vão puxando até chegar no mid. Eu posso ficar sozinho em uma só, galera. Fica com vocês dois e eu volto no mid, então. Mago, dá um recuado. Presta atenção pra avançar as três ao mesmo tempo. Fiquem sempre olhando o mapa. Eita que essa briga vai ser boa agora, hein? Essa briga vai ser boa, hein? Já se prepara, hein, galera. Onde já foi? Caramba, não deu pra chegar nele. Nice. Nice. Boa time. Mano, tá jogando o que sabe, velho. Jogão aí, cara. Jogão, hein? Jogão, nossa. Que é isso? Que front line de respeito é esse, papai? Que desgraça vai bater de frente com esses dois. Com o Mike, com o Kill, velho. Um tem muito controle e aguenta muita porrada. Além de ter um bom dano. E o outro, um filho da moleque que não morre. Tá quase lá, velho. Quase lá, galera. Quase lá. Quase mestre, velho. E, tipo, tá bem na beirinha ali, rapá. Bravura. Só falta seis de bravura pra conseguir mais uma estrelinha. Então, na próxima vitória, irei conquistar mais duas estrelas. E assim, será necessário apenas mais uma partida pra conseguir aí o mestre. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Mais um MVP, show. Vamos dar uma conferida aí na build final. Nice. MVP pra o 5. Boa vitória, galera. Essa foi a build utilizada nesse jogo. Jogão. Show de bola aí, meu parceiro. Essa é uma dupla aí difícil de parar. O Mike e os Juntos, meu parceiro, não peita não. Corre. Corre. Não peita não. Realmente, é muito... É stun e... Quem que vai parar? Nice, molecada. Show, galera. Não esquece. Ganca o like. Dá aquela compartilhada. Tamo junto. Tchau, tchau.